E aí galera, eu sou o Pira, e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre tudo que foi anunciado sobre o Battlefield 2042, tudo que já tinha vazado também sobre, então galera, bora pro vídeo. Então galera, o BF 2042 será lançado dia 22 de outubro, pra todo mundo que comprar a versão normal. Se você comprar a versão Gold Ultimate do jogo, que é as duas versões mais caras aí dele, né, que é tipo 80 e 100 dólares, as duas versões mais caras, você terá acesso sete dias antes, né, um acesso antecipado aí, que será dia 15, você já poderá começar a jogar o Battlefield 2042. Infelizmente, ele não vai ter campanha, a narrativa do jogo vai estar ligada aos especialistas, né, que já vou falar daqui a pouco, e a sua história. Então, pra quem estava esperando uma campanha, sinceramente, a campanha do BF, desde o BF 3 ou do Bad Company, não é das melhores, então, às vezes eles focarem só no multiplayer, pode ser uma coisa muito boa aí pra franquia e pro multiplayer em si, né. O BF 2042 vai ter uma beta aberta, não, é perto do lançamento, você poderá ter acesso a essa beta comprando qualquer versão do jogo, então acredito que um mês antes aí, setembro, fim de setembro, início de outubro, aí já é quando vai ser essa beta aberta. O jogo vai ter uma beta fechada também, é uma beta, entre aspas, né, vai ser tipo pra eles testarem aí, e normalmente é pra criadores gigantes aí de conteúdo, e veteranos, alguns veteranos do BF foi o que foi falado sobre essa beta fechada aí, né. Eu acredito que deve ser igual muitas betas aí, ou algumas alfas, podem ser chamadas também, que é tipo pra gravar vídeo, pra ter um hype sobre, e pra realmente testar o jogo e se tá bem feito, essas coisas. O BF 2042 também terá um sistema de passe-batalha, igual ao COD, Warzone, né, Fortnite, etc. Com quatro temporadas no primeiro ano, novos especialistas a cada temporada, e novos mapas no multiplayer a cada temporada também. Os especialistas já vou falar daqui a pouco, pra quem quiser saber. No lançamento do jogo, ele vai ter sete mapas gigantes, para até 128 pessoas, para os consoles novos e PC, consoles da antiga geração, este modo será, os mapas serão reduzidos, e vão ser apenas 64 players, ao invés de 128, como será para as novas gerações e PC. No lançamento, vão ter três modos disponíveis, Guerra Total, que será o modo de Conquest e o modo Breakthrough, Zona de Perigo, que é um modo baseado em Esquadrão, que é uma experiência moderna, e um novo modo, que será anunciado na EA Play, em Julho, que eles falaram que todo amante, entre aspas, de Battlefield, vai gostar do modo. Então, esperar pra ver. Conunciado, eu farei um vídeo sobre também. É sobre especialistas, cada especialista tem a sua especialidade, obviamente, né, e uma característica que é a única deles. É o especialista número 1, que vocês estão vendo aí na tela, que é a Maria Flach, acho que é o nome, acho que é assim que é pronunciado, então, o pessoal é uma pistola normal e ela é uma cirurgiã de combate. O número 2, que é o Boris, é um produtor sentinela e a característica dele é uma torreta. O 3, que é o Casper, especialidade é um drone e a característica dele é um sensor de movimento. O especialista número 4, que é o Webster Mackie, especialidade é um gancho, a característica dele é ser ágil. Então, o jogo no lançamento terá 10 especialistas, como falei, quando falo do passe de batalha, vai ter 4 temporadas novas no primeiro ano, então, cada especialista por temporada aí, então, totalizando 14 especialistas até o seu primeiro ano de vida aí do jogo. Armas, equipamentos e veículos serão personalizáveis. O Battlefield 2042 apresenta um sistema inovador que permite alterar acessórios de arma rapidamente, você poderá, por exemplo, ir para trás de um cover e você poderá trocar a mira, o cano, o tipo de munição, sem precisar entrar em qualquer menu, igual você fazia em outros jogos do BF anteriormente, né? Os veículos do Battlefield 2042, eles vão funcionar um pouco diferente dos antigos, você poderá ligar para qualquer veículo, em qualquer lugar do mapa, por meio de um novo tablet que você vai ter. o veículo escolhido, ele será lançado para você via paraquedas e estará do teu lado até poucos segundos. Para quem queria um modo Battle Royale aí do Battlefield 2042, infelizmente o lançamento não vai ter, a DICE disse que o foco deles é o multiplayer atualmente, e que o modo Battle Royale será para um futuro próximo aí, então eu acho que acredito que seja início de 2022 para final de 2022 aí, então para quem queria ir no lançamento não vai ter. Infelizmente, o último Battle Royale que a DICE fez não foi tão ruim, ele até que foi bom, teve alguns problemas que estragaram o jogo, mas acredito que como o Warzone, quando saiu Blackout, ele não foi muito bom, pelo menos para mim eu não gostei muito, e o Warzone eu adorei, então acredito que a DICE será a mesma coisa, o último deles, acho que a Firestorm não foi das melhores coisas, mas acredito que o próximo poderá ser muito bom. Para quem esperava o modo Battle Royale, infelizmente para já não vai ter, mas quem sabe no futuro próximo aí, ele se dedique ao máximo, e terá aí, até final de 2022, a gente terá o modo Battle Royale aí para Battlefield 2042. Então, galera, é isso, todas as coisas que foram anunciadas, e a gente sabe até agora sobre o Battle Royale de 2022, se vazar ou for anunciada mais coisas, eu farei outro vídeo sobre, mas é isso para já, espero que vocês tenham gostado, deixe o like e nos vemos no próximo, por favor. E aí E aí